Bom, a gente continua aqui com o TVC trazendo mais informação, agora a gente vai falar de alerta. O Departamento de Vigilância Sanitária emitiu um alerta de um novo golpe. Desta vez, donos de farmácias estão recebendo boletos falsos de uma cobrança que não existe. A Tati Simon fala pra gente. Mais um golpe de estelionato circulando em Três Lagoas. Desta vez, o alvo são os donos de farmácias na cidade. O crime consiste no envio de boletos falsos para os e-mails desses estabelecimentos. A justificativa é de que tratam-se de taxas referentes à Licença Sanitária 2022. O diretor de Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, por outro lado, esclarece essa história. Nós tivemos conhecimento que algumas farmácias entraram em contato com os nossos fiscais perguntando sobre esse e-mail. Porque chegou um e-mail desconhecido falando que estavam sendo enviadas taxas de 2022 em anexo do alvará sanitário e para serem pagas. E a Vigilância Sanitária não faz esse tipo de trabalho. A farmácia procura a Vigilância Sanitária na nossa sede. Aqui, ele faz a renovação e sai com o boleto para pagamento dessa guia. Nós não enviamos guias de pagamento em e-mail. A pessoa tem que vir aqui, requisitar essa guia, assinar a autorização e aí sim ela sai com o seu boleto da guia. Então, cuidado com esses golpes. Se a Vigilância Sanitária não envia, sempre que tiver dúvida de alguma coisa, liga no 3929-1861 para falar com nós, para saber se foi mesmo quem enviou ou alguma coisa assim. De acordo com a Vigilância Sanitária, ao menos quatro farmácias de Três Lagoas receberam a tentativa deste golpe recentemente. E a instrução é sempre essa, desconfiar e acionar os fiscais da Vigilância Sanitária. A Ellen é gerente de uma farmácia no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. Segundo ela, o estabelecimento não recebeu este tipo de e-mail. E ela destaca porque é importante a farmácia possuir a licença sanitária e mantê-la regularizada. Acredito que seja importante porque a gente vai estar conforme a lei pede. Vamos estar tudo correto, porque ele só vai liberar o nosso alvará se tiver tudo corretinho, conforme a lei. E aí a gente vai ter um atendimento melhor para a nossa população, conforme a Vigilância Sanitária pede. Na prática, é o proprietário da farmácia que vai até a Vigilância Sanitária, faz os pedidos. É por lá que também se emite a guia de pagamento. Não é a prefeitura que vem aqui entregar um boleto. Isso, a gente vai até a Vigilância, avisa que a gente abriu a farmácia, né? Aí a gente aguarda eles virem, ver se está tudo ok, se tem algum ajuste que tem que fazer. Aí a gente faz o ajuste, eles retornam, geralmente após uma semana, tudo ok, está tudo ok. Aí eles falam, então é só ir lá tirar a guia. Tiramos a guia, pagamos, aí a Vigilância libera o local para trabalho. A renovação de Alvará é realizada diretamente na sede da Vigilância Sanitária. O proprietário de qualquer estabelecimento que necessita realizar a emissão do documento deve ir pessoalmente direto no órgão, que está localizado na Avenida Doutor Eloy Chaves, número 1793. Ou ligar no 3929 1861.